Deputado Cícero Almeida apresenta projeto que visa disciplinar a prestação de contas dos gestores públicos no país. Nós demos entrada e já foi protocolado aqui, já está no portal da Câmara dos Deputados. O nosso objetivo é fazer o que nós fazemos como gestor, dar transparência às contas públicas, que não seja por um momento, que seja de forma permanente para todos os meios de comunicação, para a própria prefeitura, para todos os órgãos, para os tribunais que cobram da gente a lei de responsabilidade fiscal, que cobram dos gestores a transparência, que a transparência seja, em uma expressão mais clara, generalizada para todos os setores. Eu tenho certeza que será um projeto que terá e será muito bem analisado aqui pelas comissões e daqui uns dias nós teremos a felicidade de dar transparência ao país. Ou seja, se usa a expressão vamos passar o Brasil a limpo, então não devemos ter dúvidas daquilo que nós estamos fazendo. Vamos passar também os órgãos a limpo, dando transparência a todas as contas e preferencialmente até o primeiro quadrimestre de cada ano. que não se retire do portal da transparência, que fique ali permanente para que a sociedade possa acessar e acompanhar para e passo como está sendo gerenciado os recursos públicos, que sejam estaduais, municipais e federais. Eu acredito que nós estamos dando uma grande contribuição não só ao nosso Estado, como também ao país, e a estes órgãos que são os principais órgãos fiscalizadores. Legenda Adriana Zanotto